Música 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 Mas o povo não tem nada e se adoram? Mas o povo não tem nada e se destem, mas o povo não tem nada e se deseja menos. Mas o povo não tem nada e se trece. Quando o povo não tem uma candidatura, O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ó, ó, tá pra ir É, tá bom Avação, Vitor! Avação! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL